Olha aí gente, olha o que a gente vai fazer hoje, no vídeo de hoje, olha isso Multipliquei o detergente Vamos lá para essa receitinha, quer ver o quanto é espuma? Olha isso gente, então vamos lá fazer, multiplicar o seu detergente? Então gente, a gente vai precisar de 1 litro de água, temperatura ambiente Uma colher, mas bem cheia de sal, e você mexe esse sal até sumir, tá bom gente? O que a gente vai fazer? Vamos potencializar o nosso detergente, vamos multiplicar o nosso detergente Gente, isso fica maravilhoso mesmo, tá? Então é isso aí, quando dissolver tudinho, a gente vai deixar aqui do ladinho Vamos pegar aqui, ó, e você vai precisar do quê? De 1 litrinho de detergente, tá? Ele é, o meu é da Limpol, mas você pode usar o que você tiver aí E qual cor você tiver, tá bom? Vamos colocar esse, essa embalagem aqui Então a gente vai colocar tudo que tiver na embalagem aqui, ó Vamos colocar tudo aqui, tá bom? Gente, isso é incrível Tá aí, vamos deixar aqui a embalagem que depois a gente vai usar, né? E agora, como já sumiu todo o sal Tem só um pouquinho lá no fundo Você pode mexer até sumir esse restinho lá do fundo, tá gente? Pra não deixar nada mesmo no fundo, tá? Nada, 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 nada no fundo Aí agora o que você faz? Vamos misturar Toda a água E agora a gente vai mexer Então, gente, olha só Olha como ele fica Maravilhoso A gente multiplicou o detergente Eu vou mostrar pra vocês Como ele faz espuma Olha só E como ele ficou, gente Essa receita é maravilhosa Maravilhosa mesmo Agora a gente vai testar, tá bom? E eu vou colocar eles nas embalagens de novo, tá? E a gente vai ver quantos detergentes que deu aqui, tá? E como é que ele faz espuma Olha aí, gente Um eu coloquei numa garrafinha aqui, ó Mas, ó Deu um Dois Três, gente De um eu fiz três, tá? E, ó, deixei um restinho aqui Porque esse aqui eu não enchi até a boca aqui, tá? E aqui também não Só pra mim deixar um restinho pra vocês verem Se faz ou não espuma Ele não ficou tão grosso, tá, gente? Mas olha só Eu vou mostrar pra vocês como fica Como faz espuma, ó Coloquei aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês como... Olha isso, gente Olha como faz espuma Olha isso Olha Então você pode fazer na sua casa Que você vai multiplicar o teu detergente, tá? Faz certinho aqui Como eu te expliquei Como eu te ensinei Que você vai ver só O quanto você vai economizar E se você gosta de vídeo como esse Já se inscreve aqui no meu canal Deixa o seu gostei Compartilha esse vídeo com muita gente Me segue lá no meu Instagram E até a próxima dica Tchau Tchau Tchau